Nesse vídeo, vamos ver como ficou as espadas depois do rework da Update 20 do Bloxfruits. Então já dá um socão no like, assista até o final e bora pro vídeo! E aí meus Pro Players, tudo bem com vocês? CBX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui no Bloxfruits, de novo, novamente né pessoal, pra parte 3 dos vídeos da Update 20. Hoje vamos falar dos retrabalhos que as espadas tiveram, beleza? Os reworks dela. Elas estão muito fortes mesmo, mano, as espadas estão muito boas. Principalmente as do C1, cara, que era um caco e agora tá muito boa. E galera, mas antes da gente começar o vídeo, desce a tela aí, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações também, pra você não perder vídeos incríveis como esse e ajudar o canal a crescer cada vez mais. E pessoal, só uma coisinha antes aqui também, né? Agora o jogo tá parecendo com One Piece mesmo. Por quê? Porque o sentido do jogo é navegar aqui até chegar ao level 6 e respawnar bestas aqui, galera, como Leviathan, o tubarão lá, mano. Então o negócio tá louco aqui agora, mano. Já tô aqui no level 2 do oceano, olha isso. Vai até o level 6, pessoal, e no level 6 que respawna o famoso Leviathan e o tubarão também, igual eu falei, né? Então aqui level 1, level 2, respawna esses tubarãozinhos aqui, ó, igual tem um me seguindo agora, mano. Tem um tubarão me seguindo, tem raio de barco acontecendo aqui. E cara, quanto mais vai passando aqui, as águas vão ficando mais perigosas, tá ligado? Então tá muito top mesmo. Essa update aqui, mano, que mudou o oceano. Olha os tubarãozinhos me seguindo aqui, ó. Eles são level 2 mil. Cara, tubarão level 2 mil, pessoal, cê é louco. E agora, pessoal, a raça que vale mais a pena ser é a raça Shark. Por quê? Porque o sentido do jogo, igual eu falei, é navegar em alto mar. Só que o seu barco vai ser destruído muito fácil mesmo. Então com a raça Shark, você continua vivo no oceano nadando, tá ligado? Então isso é muito bom. Galera, olha quem respawnou, mano. Respawnou o Terror Shark aqui, um raio de boss, cara. Eu não tenho... Cara, eu não tenho nada pra derrotar ele. Meu Deus, mano, respawnamos aqui um raio de boss, mas eu vou ter que fugir. Foge, 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 foge. Aê, galera. Cara, eu não tenho nada pra derrotar aquele tubarão. Tô de bizento aqui, portal. Caramba, que top, galera. Cês viram isso? Galera, bora ver as espadas. Esse vídeo já começou incrível já, né? Bora manter esse nível então, galera. Bora pra primeira espada. Bora começar em altíssimo nível, pessoal. Bizento do C1. Ela teve um rework. Todos vocês aí que assistem ao canal sabem como é que eram as antigas skills dela, né? Porque eu só uso a bizento. Então a skill do Z agora tá assim, ó. Joga três faixas ali, tipo três linhas, que dá um dano incrível, mano. E o X faz o seguinte. Joga aqui uma esfera que puxa o seu adversário e explode ele. Então, mano, esse rework da bizento tá muito top mesmo. Olha isso, mano. Skill do Z aqui. Vamos carregar a skill do X aqui de novo pra usar novamente. Vou mostrar pra vocês. Vou jogar ali perto do NPC e vai puxar ele. Olha isso, ó. Vai puxar o NPC e vai explodir. Olha que da hora, mano. A bizento tá incrivelmente incrível. E bora conferir a próxima espada, que são muitas. Então eu não posso me aprofundar muito nas espadas. Próxima espada, pessoal, cutelo, né? Daquele jeitão, a espadinha do C1. Uma espada bem fraquinha. Cadê ela, mano? Olha ela aqui, ó. Uma espada comum, galera, bem fraca mesmo. Espada inicial. E teve os seguintes reworks aqui, ó. Skill do Z, corrida silenciosa. Olha como é que está a skill do Z, mano. Dá um dashzinho aqui. Isso aqui já tinha já, mano. Acho que mudou a do X, né? É, a do X mudou, galera. O corte aéreo aqui tá diferente. Deixa eu usar assim de desagunçado. Deixa eu usar de novo o corte aéreo aqui pra vocês verem. Skill do X corte aéreo, mano. Toma. Que da hora, mano. Então esse foi o rework da cutelo, mano. Não foi grandes coisas porque ele é uma espadinha comum, né? Ninguém usa. E daquele jeitão, pessoal, o próximo rework aqui, katanas duplas. A kataninha dupla lá da vila pirata do Sia 1. Eita, eu até lembro onde que pega ela, mano. Vamos lá. Turbilhão. Skill do Z tá assim agora, ó. Joga o adversário pra longe, mano. Que da hora. Isso aqui no PVP, hein? Já pensou? Afastar seu adversário é da hora, hein? Tornadão aqui, galera. Skill do X. Olha isso aqui. Você faz um tornado. Vou ter que dar zoom. Sentidos aguçados nesse negócio, pessoal. E vamos dar zoom aqui pra ver esse skill. Skill do X. Vai, vai, vai. Meu Deus, eu vou morrer. Aê, galera. Já tamo de volta, né? Porque vocês sabem que os mitos nunca morrem. Eles viram lendas. Vamos usar a skill do X, então. Tornado nesse negócio. E olha, galera, que da hora. Mano, dá um tornadão aqui. E bora pra próxima espada. Que eu não posso me aprofundar muito, cara. Senão o vídeo fica gigante. São muitas espadas. A próxima espada que teve rework é a katana clássica, mano. A primeira espada aqui do Sia 1 do Bloxfurtz. Vamos lá, então. Katana nesse negócio. Skill do Z, corrida silenciosa. Vamos ver aqui como é que tá. É, deve tá igual ao cutelo, né? Que as duas são iguais. Skill do X, corte aéreo. Vamos ver como é que tá. É, cara. Tá exatamente igual ao cutelo. Igualzinho, mano. Bora pra próxima espada, então. A próxima espada, pessoal, é uma espada do Sia 2. Da que jeitão. Espada longa, mano. Bora pegar aqui na espada longa. Lá, ele infinito. Cê tá doido, mano? Vamos lá, então. Skill do Z, aniquilar. Cadê os NPCs aqui? Eu tenho um aqui, ó. Aniquilar nesse negócio. Mano, errei. Beleza. Skill do X, esmagamento glorioso. Mano, cê mira e salta. Mas, cara, olha que skin bonita que tá esse golpe. Skill do Z de novo, aniquilar. Da hora, mano. Dá meio que dois hitzinhos ali. Muito top mesmo. E vamos de novo, desmagamento glorioso aqui. Só mais uma vez, que eu gostei da skin. Skill do X e vai. Aê, foi. Olha que da hora, mano. Ficam umas raízes aqui, uns bagulho louco. Porque essa espada, pra quem não sabe, pega lá no Sia 2. Naquele lugar do girassol lá, tá ligado? Vamos lá, galera. Próxima espada aqui é o Cano. Jogador do Fluminense. Vamos lá, então, testar as skills aqui. Do Z e do X pra ver como é que tá agora, pessoal. Skill do Z, Pipi Igniocho. Sei lá, mano. Olha isso aqui, galera. Dá um combinho aqui, dá um dash, dá um cortezinho. Skill do X, Dragon Blast. Vamos ver como é que é. Caramba, mano. Lança uma estrela. Que da hora, velho. Mano, o Cano é uma espadinha do Sia 1, tá ligado? Pegar lá na Ilha do Gelo e tudo mais. Vamos de novo, skill do Z. Da hora. Pega de longe. Skill do X. Cara, muito top mesmo. Muito top. Fica pegando fogo ainda. Que da hora, mano. E bora pra próxima espada. A próxima espada que teve rework é a Poli. Vamos vir aqui, então, no nosso inventário e pegar a Poli. O bastão aqui, pessoal. A skill do Z, nuvem explosiva, tá diferente. A skill do X também. Então, bora testar a skill do Z nesse negócio. Aí. Tá lagado. Não tá mostrando a espada. Não tá mostrando nada. Beleza. Vamos cortar aqui. Eu já volto. Aí, galera. Voltou o normal aqui, mas vou testar rápido. Vamos lá, então, galera. Chuva relâmpago. Skill do X aqui. Deixa eu achar o X aqui. Chuva relâmpago. Olha que da hora, mano. Joga três relâmpagas aqui no seu adversário. Skill do X, nuvem explosiva, ataca a nuvem e explode. Cara, o que mudou na skill do Z? Tá a mesma coisa? Mas ok. Bora pra próxima espada, pessoal. A próxima espada aqui é a Rengoku. Vamos lá, skill do Z. Caçador de demônios. Vamos ver aqui como é que tá, mano. Cara, dá um combo aqui de três hits. E o seu adversário fica pegando fogo ainda. Que da hora. Skill do X, corte ardente. Vamos ver como é que tá. Cara, que da hora. Dá um corte e fica pegando fogo aqui no chão, mano. Muito top mesmo. Essa espada aqui, sinceramente, eu gostei muito. Imagina o encantamento nela. Deve ficar muito forte mesmo, viu? Então, pessoal, bora pra próxima espada. A próxima espada é a Sabre. Espada que disputa o top 1 de melhor espada do C1 do Bloxfurtz. Disputa ali com a Bizento, né? Eu prefiro a Bizento. Tem quem prefira a Sabre. Mas, enfim. Skill do Z, corrida mortal. Tá jogando agora esse X aqui, pessoal. E skill do X, corte triplo. Tá jogando esse X aqui também, tá ligado? Da hora, mano. A skill tá bem top mesmo. Skill do Z, novamente, aqui pra quem não viu, ó. Dá um dashzinho e taca um X, tá ligado? E skill do X taca um asterisco aqui no seu adversário. Que vai muito longe, olha isso. Então, é isso. Bora pra próxima espada. A próxima espada também é a do C1. É a bengala das almas aqui. Vamos testar, então, skill do Z, raio das almas. Cadê os NPCs? Jesus! Tá lá embaixo, ó. Vamos lá, então. Cadê, mano? Tá tudo aqui reunido. Por quê? Skill do Z, raio das almas. Vamos lá, então. Joga o raio aqui, mano. Não mudou nada. Tá absolutamente nada. Skill do X, corte das almas. Aqui sim mudou, mano. A skill do X tá bem mais bonita. Mas a skill do Z não vi diferença nenhuma. Nenhuma mesmo. E já bora, então, pra próxima espada. A próxima espada, mano, é o tridente espinhoso. Que pega derrotando o Katakuri V2, tá? Então vamos testar aqui, skill do Z e skill do X dela. Vamos lá, skill do Z, tornado massa. Como é que tá, galera? Isso, erra, skill, seu idiota. Skill do X puxando o tridente voador. Vamos ver. Mano, tá igual a skill do X. Skill do X tá igualzinho, mudou nada. Skill do Z, vamos ver de novo que eu errei. Tá, pega ela aqui. Dá um dash e explode. Tá, mano, não mudou absolutamente nada também. Mas tá falando que mudou no Heroic, né? Então tá bom. Então bora pra próxima espada. A próxima espada é o tridente normal. Então vamos aqui equipar o tridente normalzinho. Lá do C1 mesmo. Que tem as seguintes skills. Lançamento tridente, pulso de água. Vamos testar aqui, então. Eu acho que esse aqui eu não testei até hoje, mano. Vou testar aqui exclusivamente. Skill do Z, mano. Lançamento tridente. Errei. Sou burro demais. Pulso de água, skill do X. Mano, tá diferente. Tá da hora, hein? Tá bem da hora. Quem sabe como é que era antes, hein? Vamos ver. Lançamento tridente de novo. Mano, lançamento do tridente parece que não puxa mais o seu adversário. Simplesmente lança o tridente agora, ó. É só você lançando o tridente. Então tá bem diferente isso aqui, mano. Se tá melhor ou pior, fica a critério de vocês. E bora pra próxima espada. Próxima espada, katana tripla. Uma katana lá do C1 também. Que se eu não me engano, pega lá na ilha de gelo. Possa está errado. Eu acho que a katana tripla e o cano que pega na ilha de gelo, né? Vamos lá então, galera. Skill do Z, barragem aérea. Vamos testar aqui. O NPC já está aqui. Toma a barragem aérea. Mano, que da hora. Lança os cortezinhos ali, ó. Skill do X e impulso violento. Da hora também, mano. Da hora. Vou testar com zoom aqui pra ver melhor. Barragem aérea, skill do Z. Top, mano. Dá uns sentidos aguçados aqui pra acelerar esse negócio. Skill do X. Top também, mano. Dá um monte de cortezinho. E bora pra próxima espada, que tá quase acabando. E a próxima espada é a Yama. Bora equipar aqui a nossa querida Yama. Yama pega aqui no Cia 3, se eu não me engano, né, pessoal? Posso estar errado, mas acho que é no Cia 3. Eu já ensinei como é que pega Yama num vídeo aí. Mas não me lembro. Mas eu tenho vídeo falando sobre. Corte final, skill do Z, mano. Dá uma giradinha e taca o corte. Vamos testar com zoom aqui, galera, pra ver melhor. Vamos lá. Skill do X, furacão infernal, mano. Dá a hora. Dá um dashzão cortando tudo aqui, pessoal. E parece que dá dano em área também. Skill do Z de novo. Só pra ver aqui. Gira ali e taca o corte. Então essas foram todas as espadas que tiveram Heroic aqui. Mais espadas tiveram. Só que eu não tenho mais espadas. Só tenho essas. Então é isso. Deixa o like e se inscreve. E até amanhã na parte 4 da Update 20. Ou até daqui a pouco no próximo vídeo aqui do canal.